Música E aí galera da Teamplay TV agora, como a gente cobriu o evento, vamos entregar aqui o MVP desse ano, ano passado foi Urubuzinho, e ele chorou no ano passado, mas agora mais nada mais do que merecido, e aí KNG, tranquilo, acho que é merecido, ano passado você pegou e falou que era seu, era brincadeira, e agora? Não, o bagulho era do Urubuzinho, já era, isso aí não importa, eu vou pegar o mouse e dividir com o time, porque não é um que ganha, é nóis, pronto. Certo, é isso aí, valeu, KNG e MVP da MegaSermos 2011, falou!